Esse é um novo amplificador que eu criei, ele é em classe A, a partir do zero. Foi tudo criado a partir do zero. Não tem nada a ver com os meus amplificadores, absolutamente nada a ver. Tem soluções completamente diferentes. Estou experimentando, pretendo fazer nos próximos seis meses, se Deus quiser. Estou avaliando ele ainda. Acho que se fizer placas, vou fazer na China. Mas estou pensando em fazer placas eu mesmo, aqui manualmente, encapsular em epóxi, raspar todos os componentes. Eu estou pensando, ainda estou pensando o que fazer. Se eu mando para a China, se eu mando trazer da China em SMD, ou se faço aqui eu mesmo, porque o da China sempre vaza. É, sempre vaza. Sempre, sempre vaza. China, bronca. Bom, posso botar música muito tempo, não tem direito. Doutoras, bom dia. Tudo. Tudo.